Jornal da Onda. Na manhã de ontem, quinta-feira dez, foi realizada a demolição da ponte sobre o córrego do Corte, na rua João Pinheiro, que faz a ligação do bairro Capoeiras ao centro de Pinhui, para que seja construída uma nova ponte de concreto. A passagem no local está interditada. O Jornal da Onda falou com o secretário municipal de obras, Edson Baiano, que nos disse que essa obra terá uma pista de rolamento para os veículos de oito metros e quarenta de largura e uma passarela de dois metros para os pedestres. É um prazer muito grande estar mais uma vez falando para todos os ouvintes de de Pinhui a respeito de uma obra tão importante para o nosso nosso município, principalmente para os moradores do bairro Capoeira. Quero dizer para vocês que é uma obra de grande importância, que já foi cogitada por várias administrações e não conseguiram sair do papel. Hoje nós estamos dando pontapé inicial, fazendo a demolição, que provavelmente em poucos dias iniciaremos a construção da ponte definitiva. Nós temos o projeto pronto para fazer uma pista de rolamento, ia dizer, a pista onde será o trânsito de veículo, de oito metros e quarenta de largura. E nas laterais dela terá uma passarela de dois metros que será beneficiado os pedestres que por elas transitarem pela rua João Pinheiro no sentido bairro centro e centro-bairro. O secretário de obras disse que a concessionária Nascentes das Gerais, administradora da rodovia MG zero cinquenta, irá fazer no futuro intervenções no local. Sim, a Nascentes Gerais apresentou um anteprojeto para nós, quando nós tivemos dando uma olhada, analisando, sentindo realmente o que eles querem fazer, que são uma trincheira, uma que vai passar por baixo e outra vai passar por cima, ligando por baixo da rodovia e outra passando por cima da rua, que fará o acesso ao bairro. Edson Baiano disse esperar que em noventa dias a obra da ponte esteja concluída. A conclusão da ponte está prevista ser feita em noventa dias, entendeu? Se tudo correr bem, período de chuva não vinha atrapalhar, acredito que dentro de noventa dias nós já estamos inaugurando ela. O secretário nos falou sobre os recursos que foram captados para a execução da ponte. Isso foi um trâmite que este secretário, juntamente com o prefeito Edeberto, corremos atrás, lutamos muito tempo para conseguir esses recursos que veio do governo do estado através do SEGOV, isso é top. O município de Piauí, em relação à ponte, não terá nenhum custo em relação à ponte, vem tudo do governo do estado. Edson Baiano falou também que a prefeitura entrou com uma contrapartida na construção das passarelas laterais para os pedestres. Sim, o município terá a contrapartida de fazer, como diz outro assim, as passarelas laterais. Isso vai ser a contrapartida do município, o que vai beneficiar os pedestres que puder elas transitarem. Finalizando, Edson Baiano falou que espera que dentro de noventa dias este desconforto dos moradores usuários desta ponte tenha terminado. Está programado para que só se tiver algum contratempo, entendeu? A empresa está bem estruturada para executar, nós estamos em cima, vamos cobrar constantemente, coloquei dois fiscais para ficar atentos à obra, para que saia com mais rápido, para acabar com o desconforto para quem precisa daquele acesso ao bairro e bairro centro. Jornal da Onda 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 Jornal da Onda